Dizem que tem um cara de homem bandido Se apaixonou, quer louco ou reverendo Onde eu chego, para o duro Quando elas me vêm, me chamar de vagabundo É o que vagabundo? É o que vagabundo? É o que vagabundo? Cachorro, seu cachorro Cachorro, seu cachorro Cachorro, seu cachorro Cachorro Seu cachorro Cachorro Os cliques, o malbec Vem deixar mais estiloso Cabelo na régua Trajado, tô gostoso Cachorro, seu cachorro Cachorro, seu cachorro Dizem que tem um cara de homem bandido Se apaixonou, quer louco ou reverendo Quando eu chego, para o duro Onde elas me vêm, me chamar de vagabundo É o que vagabundo? É o que vagabundo? É o que vagabundo? Cachorro, seu cachorro Cachorro, seu cachorro Cachorro, seu cachorro, cachorro É o que vagabundo? É o que vagabundo? É o que vagabundo? No Pequê dos Paletões É o MC Tori Nébi, nébi, nébi Tchum, tchum Ó, no Pequê dos Paletões É o MC Tori, tá? O melhor Tchum, tchurutu Na América Latina não tem um que não balança Só que no Brasil tem um lugar que dança Com suas amigas já chegou roubando a cena Me gusta teu corpo que é alegria Me chama, me chama que eu vou Na América Latina não tem um que não balança Só que no Brasil é a única que dança Na América Latina não tem um que não balança Só que no Brasil é a única que dança Com suas amigas já chegou roubando a cena Me gusta teu corpo que é alegria Malは- 진행 Mal é, mal é, mal é 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 Joel Esa é No pique dos palidões É o MC Dolly, tá? O melhor Vem me ligando à toa Sabendo que não temos nada Liga sem motivos Enquanto tô na revolada Tem mulher gostosa, cerveja e churrascada Paredão num talo do jeito que eu precisava Tem mulher gostosa, cerveja e churrascada Paredão num talo do jeito que eu precisava Onde você está, seu desgraçado? Imagina eu não baile ontem Imagina eu não baile agora Imagina eu não baile amanhã No fim de semana que você chora Imagina eu não baile ontem Imagina eu não baile agora Imagina eu não baile amanhã No fim de semana nós desenrola Imagina eu não baile ontem Imagina eu não baile amanhã Imagina eu não baile amanhã No fim de semana que você chora Imagina eu não baile ontem Imagina eu não baile agora Imagina eu não baile amanhã No fim de semana nós desenrola Me chama, me chama que eu vou Vem me ligando à toa sabendo que eu teimo nada Briga sem motivos enquanto a puta é na revoada Tem mulher gostosa sempre já enxurrascada Parei dando talo do jeito que eu precisava Tem mulher gostosa sempre já enxurrascada Parei dando talo do jeito que eu precisava Onde você está, seu desgraçado? Imagine eu não baile ontem, imagine eu não baile agora Imagine eu não baile amanhã, no fim de semana que você chora Imagine eu não baile ontem, imagine eu não baile agora Imagine eu não baile amanhã, no fim de semana nós desenrola Imagine eu não baile ontem, imagine eu não baile agora Imagine eu não baile amanhã, no fim de semana que você chora Imagine eu não baile ontem, imagine eu não baile agora Imagine eu não baile amanhã, no fim de semana nós desenrola No pique dos paredões Chama, chama que eu É, no pique dos paredões É o MCDOM, tá? O melhor Beijo na boca é coisa do passado A versão agora é namorar pelado Quando era criança brincava de pega-pega Agora eu tô grandinho, continuo pegando ela Aê, pique velho Ai, pique velho Ninguém tá p*** Queira que gosta Aê, pique velho Bota, 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 bota Quando era criança brincava de pega, pega Agora eu to grandinho, continuo pegando ela Ae, bomba... No pique dos paredões Ela vem na cabogada, cabogada, cabogada Ela vem na cabogada, cabogada, cabogada Diz que odeia o cavalo, mas quer sentar no pião Quando tá muito excitada, toma aqui na minha mão Ha ha ha, oh ha ha, o pião que não dá Ha ha ha, oh ha ha, o pião que não dá Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem No pique da cabogada Ela vem na cabogada, cabogada, cabogada Ela vem na cabogada, cabogada, cabogada Diz que odeia o cavalo, mas quer sentar no pião Quando tá muito excitada, toma aqui na minha mão Ha ha ha, oh ha ha, o pião que não dá Ha ha ha, oh ha ha, o pião que não dá Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem Mostra pra um vaqueiro do jeitinho que faz bem O que te dá da boca, da boca, da boca